O Frente a Frente desta semana recebe a nobreza do Carnaval. O nosso entrevistado é o rei Momo, Fábio Versosa. A característica principal do Carnaval de Porto Alegre é essa felicidade do povo. Se lê no Carnaval do Rio de Janeiro e eu já fui jurado do Carnaval de São Paulo. Mas a alegria que nós temos aqui, eu pelo menos não consegui perceber nos outros lugares. Claro que é um Carnaval feliz, é um Carnaval alegre. Mas essa coisa de família que ainda existe dentro do nosso Carnaval é uma peculiaridade muito nossa. Frente a Frente, nesta terça às 10 da noite e também pela rádio FM Cultura, 107,7.